Olá, sejam muito bem-vindos a este podcast, mais um, espero que se encontrem o melhor possível. Eu sou a Patrícia Freitas e o tema de hoje é um daqueles assuntos que eu amo, porque eu serei sempre uma eterna apaixonada pelo tema do amor. Aliás, o meu primeiro podcast teve esse tema, vão lá investigar, vão lá ouvir se fizer sentido para vocês. Era o Amor e São Valentim, onde também falo de amor. E hoje venho-vos falar mais uma vez deste tema e dá para falar inesgotavelmente de amor, porque é daqueles assuntos que dão pano para mangas, que enchem o coração. Porquê hoje falar sobre amor? Bem, falar sobre amor nunca é demais, se bem que o amor não é para ser falado. O amor é para ser vivido, sentido e manifestado. Propósito de uma frase que eu vi um dia quando fui à Aveiro, que dizia o amor é importante, estava escrito pela cidade, num mural, o amor é importante. E eu olhei e pensei, sim, claro, isto é uma verdade básica, o amor é importante, o amor é muito importante. E eu digo muitas vezes que o amor é o mais importante, e eu acredito que é. E é claro que depois virão as pessoas mais mentais, mais materialistas, mais práticas, dizer que, ai sim, o amor é importante, mas se não tivermos dinheiro, ou não tivermos as necessidades básicas asseguradas, de que é que serve o amor. Sim, concordo, nós precisamos de tudo, um pouco, o ideal mesmo é termos tudo, porque nós merecemos ter tudo, e quem acredita que não merecemos nem podemos ter tudo, tem que fazer um trabalho de crenças, mas falaremos sobre crenças limitadoras no outro podcast, fica aqui já a dica para mim, para me relembrar. Voltando ao tema do amor, o amor é importante, claro que sim, o amor é o mais importante. Porquê? Porque o amor é aquele superpoder, é aquela superforça que faz movimentar o mundo, porque quando nós temos amor, quando nós sentimos o amor, nós parece que flutuamos. Já nem falo só do amor romântico, falo mesmo do amor, de nós nos conectarmos com os outros, com a vida, com o planeta, com o universo, com essa energia alegre de amar e de viver, e quando nós amamos alguém, seja qual for o tipo de relação que temos, nós sentimos-nos muito mais felizes. Amar, ser amado, é um dos objetivos supremos e fundamentais da vida, e quem nunca experienciou o amor, não sabe o que é viver, mas eu acho que todos nós podemos dizer, em menor ou maior grau, que sabemos o que é o amor e que amamos e somos amados. E hoje era assim um podcast de lamechas, que eu vos queria deixar, mas com muita seriedade, acerca do amor e da importância de nós sermos o amor, porque nós somos amor, nós somos seres que nasceram para amar e ser amados, e quando interiorizamos isto e materializamos isto, tudo flui, tudo melhora, e sejamos mais amorosos, inicialmente conosco, porque tudo começa em nós, e depois com os outros e com o mundo, porque o amor é esse tema, é esse assunto, é essa força, é essa energia, que quase que nem merece explicações, porque toda a gente que já o sentiu sabe qual é o verdadeiro impacto desta força da natureza. Até ao próximo podcast, eu sou a Patrícia Freitas, visitem o meu site em www.patriciafreitas.com, subscrevam o meu canal e, até ao próximo podcast, vivam, amem e sejam amados. Beijinhos e abraços. Olá outra vez, entretanto tive que vir aqui acrescentar algo acerca deste tema que eu amo, que é o tema do amor, e acerca de uma frase que já li e que às vezes vem até mim, que é o amor é o ingrediente mais importante. E porquê? Porque a vida tem vários pilares, tem vários componentes, como se nós estivéssemos a construir um, ou fazer um bolo, porém se não colocarmos amor, não vamos ter aquele fermento que torna o bolo tão grandioso como ele tem que ser. O amor não só é o fermento que faz com que todos os ingredientes se tornem maiores e assumam a sua verdadeira versão, como é a cereja no topo do bolo, que embeleza ainda mais algo que já é extraordinário. E é isso.